E aí galerinha, bom dia, beleza? Mostrar aqui pra vocês, ó, tô na obra, tá? Mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui, ó Cheguei ontem, tá? É... vou mostrar aqui, ó Ó Aqui é um armário da Ornari, ó Tá? Ó Ó o acabamento dos caras, ó Entendeu? Vou construir um painel aqui nessa parede Eu já comecei, ó Já coloquei a parte do rodapé Já coloquei esse móvel aqui, ó Que vocês viram lá na marcenaria, lembra? É... que era embutida na parede Aqui tudo vai um painel, ó Só pra vocês verem o antes e o depois Tá? É obra, ó Aqui eu vou forrar o fundo desse armário, ó Entendeu? Vai virar um L aqui, ó Vai ter uma porta aqui no meio, ó Que eu fiz lá, uma porta bem pesada Tem vídeo dessa porta aí no canal Desse painel também, ó Vou fechar aqui, ó Vai ficar um closet aqui dentro, tá vendo? É um armário da Ornari também Tá bem bonito Mas quem vai dar o tchan do negócio aqui Sou eu, entendeu? Eles só ficaram com a fama É... quem vai deixar bonito sou eu Beleza? Mas não tô desmerecendo ninguém, não O serviço deles é... É... visualmente é bonito também Ó... Beleza? Aqui vai uma cabeceira de cama Com... Estofada Acho que é da Bergamo É... É uma loja aqui de São Paulo Acho que tem no Brasil inteiro Beleza? Ó... Minhas coisas tá aqui, ó Tá uma bagunça danada Beleza? Isso aí é... Comecinho de obra aí Cheguei agora, ó Vou começar, beleza? Vou mostrar um outro que eu fiz aqui, ó Ó, galerinha Fiz esse aqui também, ó Tá? Esse aqui é cru E vai ser laqueado tudo no lugar Junto com as portas Vai vir um laqueador aí Vai laquear tudo junto, ó Beleza? E as tomadas, ó Local de TV Isso aqui foi rapidinho Que é cruzinho, não tem acabamento Beleza? Aqui, ó Minha realidade, ó Minhas coisas tá aqui, ó Fonezinho de ouvido Pra eu escutar uma musiquinha É... Minha ferramenta tudo aqui, ó Eu trago, ó Cavalete Tal É... Aqui tá minhas coisas, ó Material, ó Uma esquadria Põe aqui em cima Eu monto uma bancada aqui, ó Mala de ferramenta Completa Minhas coisas, ó Ali, ó Outra mala Com as máquinas Beleza? Caixa de broca, ó Pra galera ver aí, ó Pra galera ver aí, ó Aqui é a minha bagunça Aqui nesse quarto aqui Aí depois eu mostro Mais pra frente aí Conforme for ficando pronto aí Eu vou mostrando pra vocês Beleza, galera É... De momento é isso, ó Fixei esse armário aqui, ó Já passei ali Um bolo de fio, ó Já tá saindo aqui, ó Que vai subir pra TV Ó Aqui a parte do meio Ó Já embuti aquelas duas tomadas ali Já tá pronta Entendeu? Ó Agora eu vou dar sequência aí No trabalho aí, ó Beleza? Não tem muito pra mostrar agora não Mas depois a gente vê, beleza? Vou ver se eu consigo mostrar mais pra vocês aí No decorrer do dia aí, beleza? Beleza?